A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mercadoria sem documentação fiscal durante uma fiscalização na BR-116 em frente ao posto de Realeza, que é o distrito de Manhoaçu. Isso é o quê? Negócio de cigarro? Não é não? Olha lá. Pede telefone. Telefone também, olha lá. Ao abordar o ônibus e iniciar a fiscalização, a equipe da Polícia Rodoviária Federal localizou no bagageiro 15.680 maços de cigarro. Eu vi de longe aqui, olha. E olha que eu não fumo não, hein? 50 celulares, eu vi as caixas, olha lá, 50 celulares. Aproximadamente 400 displays, displays de celular. É a tela, né? A tela, é o touchscreen. Display de celulares diversos, além de variados acessórios para celular e um aparelho ar-condicionado. Ué? O material foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Governador Valadar. É, aí, 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 entra aqui até aquele tal do descaminho também no meio aí, né? Crime de descaminho. É. É. É.